Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É claro que é importante tocar nas rádios e divulgar o trabalho, não é que eu faço o disco sem pensar nessas coisas, eu penso, só não me torno escravo desse pensamento, eu não me torno escravo das rádios e vou fazendo o meu trabalho e a música que eu acho que dá pra adaptar melhor pra rádio, eu faço. E pra trás dizendo deixa que a ladeira leva, a ladeira leva, deixa que a ladeira leva, a ladeira leva, então deixa que a ladeira leva. A ladeira leva, deixa que a ladeira leva, a ladeira leva. Então deixa que a ladeira leva, que pade, a ladeira leva, deixa que a ladeira leva, a ladeira leva. A ladeira leva, a ladeira leva. A ladeira leva. A ladeira leva. A ladeira leva. A ladeira leva.